Música E é o saco Gente, eu tô lendo, tô errada, vou começar de novo esse vídeo porque não tem condições, minha gente Olá meus amores Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que vieram na edição de agosto da Glambox Bom, essa é a caixinha super linda, né pessoal? E quero dizer pra vocês que a partir da edição de setembro as caixinhas vão mudar um pouquinho o formato Então eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser, se vai ser bem bonitinhas Eu acho que não vai mais ser nesse formatinho com a fitinha que abre Eu acho que vai ser uma tampa, então é bem legal porque a gente sempre acaba utilizando essas caixinhas E elas são super lindas, então a gente agradece, né pessoal? Antes de mostrar o que veio dentro, eu quero mostrar esse size de banho Que eu fiz a troca dos meus Glampoints por esse size de banho Deixa eu mostrar mais de perto Ai gente, é super cheiroso Eu adoro esse size de banho porque a gente pode utilizar na banheira e eles são super cheirosinhos Então eu adorei E agora eu vou mostrar pra vocês o que veio dentro da Glambox Essa edição é a Glambox Fica Dica E truques de beleza nunca são demais Por isso essa edição reuniu dicas de diversas marcas Para você colocá-las em prática e realçar o que uma Glamgirl Glamgirl Para você realçar o que uma Glamgirl tem de melhor Tira uma foto da sua caixa, publique no Instagram Então agora vou mostrar pra vocês todos os produtinhos que vierem dentro Vou começar com essa caixinha bem linda aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ela é meio metalizada A caixinha é bem linda É um finalizador e reparador de pontas Vamos abrir pra ver como é por dentro, né? Porque eu sou dessas, gente, a gente é curioso E aqui está Eu adoro esses produtinhos pra cabelo Porque o meu cabelo está realmente precisando Então eu fico bem contente quando vem Parece que não é do Brasil Importado É importado de Taiwan Então vou testar Também conto pra vocês, gente Vamos para o próximo produtinho Esse aqui é da Amende É uma máscara que já é um produto Gente, eu estou muito atrapalhada Esse produtinho aqui é o hashtag Fica a dica da Amende E ele é uma máscara pra cabelos danificados por coloração e outras químicas Vamos ver aqui após lavar os cabelos com shampoo e condicionador Daí tem que passar e depois enxaguar Bem interessante Adoro, como já falei, adoro produtinhos de cabelo Então vou testar e conto pra vocês Este produtinho aqui que eu não faço ideia do que seja Eu vou abrir aqui com vocês pra gente ver, tá, gente Mas vem da Alemanha E vamos ver o que que é Nossa, é algo muito cheiroso Não sei se é pra testar Se isso é um Tipo perfume pra passar, sei lá Deve ser perfume Porque o cheiro é bem forte E daí ele veio assim, ó Ai, nossa Eu acho que é pra testar mesmo É perfume Porque dá pra sentir a fragrância Ele é bem gostosinho, gente Próximo produto Burberry E é o de toalete Mais uma amostrinha de perfume Bom, gente A gente não tem dinheiro pra comprar esses perfumes caros Então a gente usa amostra mesmo Realidade da nossa vida, gente Burberry Olha que bonitinha a caixinha Ela tem uma certa textura Achei bem legal O papel veio da Inglaterra England deve ser Inglaterra, né Inglaterra E o perfume Ai, o perfume Ai, o perfume, gente Do céu É da França Isso aí não acreditava É que nem eu falei, né A gente não tem condições Mas antes tem amostra, né Ai, gente Ai, gente Que delícia Quero um Burberry De Natal, gente Quem quiser me dar Eu agradeço Não, mentira Não quero, não Gente, isso aqui É ótimo Isso aqui Vai salvar minha vida Porque, ó São hastes flexíveis Especiais Para maquiagem Então Como eu tenho Meu alongamento De cílios Fica mais fácil Remover A maquiagem Perto dos cílios Então Eu adorei Esse produtinho Veio também Esse esmalte Na cor Marsala Fever Fever Acredito que assim se fala Eu achei muito linda Essa cor Eu adorei Da Beauty Color Gente E esse produtinho Eu super indico Para vocês Shampoo a seco Da Aspa Necessaire É Eu acredito que é Necessaire Porque ele é Num tamanhozinho Menor mesmo Eu geralmente uso Shampoo a seco da Aspa E gosto bastante Indico Para vocês E Eu uso shampoo a seco Quando eu tenho Alguma coisa muito Urgente para fazer E não vai dar tempo De lavar o cabelo Eu acho que Ajuda bastante Vale a pena Testar, gente Gosto muito E gente O último produtinho Que é O famoso produtinho Da MAC Que veio na Glabox Que é Um batom Gente Um batom desses Eu pesquisei Na internet Custa Em média 76 reais Um batom desses Gente Então Eu pirei Eu já estou usando ele Porque eu sou dessas Né gente Não me contive Eu tive que usar já Até para mostrar Para vocês E eu gostei Muito Realmente O produto É de extrema Qualidade Bem lindo Né gente Então eu fiquei Bem feliz Olha só Nessa cor aqui Vou passar aqui Para vocês verem Bem lindo Então Fiquei bem contente E além disso Vieram ainda Os folhetinhos Da Mandy E da MAC De 15% E de 20% De desconto Então Essa foi a Glabox De hoje Gente Eu vou deixar no final Desse vídeo A média dos valores Para você ver Se realmente vale a pena Ou não Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo